Quais providências devem ser adotadas no E-Social com a desoneração da folha? Veja como ficará o E-Social de maio de 2024. Com a recente decisão, o E-Social é um sistema que busca modernizar o cumprimento das obrigações acessórias unificando o envio das informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas de forma totalmente digital. A contabilidade deve ficar atenta, pois algumas mudanças com relação à desoneração da folha foram tomadas. Considerando nota publicada no Portal da Receita Federal do Brasil sobre a ADI 76-33, publicada em 26 de abril de 2024, no sentido de que a decisão judicial deve ser aplicada à competência abril de 2024, cujo prazo de recolhimento é até o dia 20 de maio, o E-Social está sendo ajustado para se adequar à nova decisão. Ocorreu a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia que reduzia, de 20% para 8%, a contribuição previdenciária patronal básica de municípios com até 156.216 habitantes a partir do período de apuração abril de 2024, cujo prazo de recolhimento é até o dia 20 de maio. Mediante essas alterações, a orientação da Receita Federal aos órgãos gestores de mão de obra e municípios é que se realizem alguns procedimentos. Para quem já fechou a folha de abril, se este é o seu caso e já tiver fechado a folha de abril, a recomendação é que se reabra a folha e no caso das empresas e órgãos gestores de mão de obra, e excluir o S-1280 enviado. Em seguida, fechar a folha novamente. Para quem ainda não fechou a folha de abril, no caso das empresas e órgãos gestores de mão de obra, não enviar o evento S-1280. Em qualquer dos casos, é necessário ajustar o S-1000 para retirar a opção pela desoneração, empresas e municípios. Caso a empresa tenha classificação tributária igual à do Grupo 3, empresa enquadrada no regime de tributação simples nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída, e também seja abrangida pela reoneração da folha, ela deve retificar o S-1280. Enfim, se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, dê um like, não é inscrito, não é inscrita no canal, já aproveita a oportunidade e se inscreva agora, e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. E aí